Com o passaporte carimbado para a Copa do Mundo 2022 que será realizada no Catar, a seleção brasileira tem um confronto difícil nesta terça-feira, às 8h30 da noite, contra a Argentina, segunda colocada na tabela de classificação. O jogo será realizado no acanhado estádio Bicentenário de San Juan. Nessas eliminatórias, Brasil e Argentina se enfrentaram por pelo menos 6 minutos no dia 5 de setembro, quando o jogo foi interrompido por ordem da Agência de Vigilância Sanitária. Funcionários da Anvisa entraram no gramado da Neoquímica Arena e exigiu que fosse cumprido o período de quarentena de atletas oriundos do futebol inglês. Quatro jogadores argentinos entraram em campo mesmo com a determinação da agência de que teriam de cumprir o isolamento no hotel para serem deportados para a Argentina. Até agora, a FIFA e a Comebol não divulgaram a data para a nova disputa. Para esta partida, o volante Casimiro vai cumprir suspensão automática pelo cartão recebido na vitória de 1 a 0 sobre a seleção da Colômbia. Fabinho deve ser o substituto. A briga segue acirrada para preencher as vagas restantes para a Copa. Lutam diretamente por duas vagas, mas a chance pela repescagem, Chile, Colômbia, Uruguai e Peru. Mais informações às nove da noite no Jornal da Cultura, de Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes.